o salve salve rapaziada como é que vocês estão tranquilidade de boa aquele abraço com força é nós estamos juntos rapaziada no vídeo de hoje aqui eu vou tentar passar um pouco para vocês como que eu faço minhas manobras de bitrem de ré beleza tô aqui com o scanner jacaré tô aqui com meu pack de granéis bitrems rodotrens normal titânio beleza é que são muito chique bem completo 18 opção de chassi é o conjuntão top conjuntão é pago é ele encontra-se disponível para venda no site oficial do canal que tá na descrição do vídeo beleza faça uma visita lá sem compromisso nenhum conheça meu trabalho conheça outros modos que eu tenho lá no site graças a deus já são 30 com essas promoções lá do site que acredito que vocês vão gostar demais beleza tô jogando o mapa rotas Brasil tô utilizando o meu pack de rodas aqui beleza e rapaziada bora lá então vou tentar mostrar para vocês como é que funciona isso daqui essa questão de estacionar bitrem de ré é eu já deixei propositalmente ele um pouquinho torto pode ver que a última carreta lá tá desalinhada e para mim conseguir me comunicar com vocês é vamos combinar da seguinte forma galera é isso é na vida real tá vamos combinar aqui essa carreta que a primeira que tá engatada no jacaré chama-se primeiro vagão e a segunda carreta que está engatada no primeiro vagão chama-se segundo vagão beleza e assim a lógica digamos assim a base seria assim né o cavalinho controla essa carreta tá se você joga para a esquerda ela vai para a direita se você joga para a direita ela vai para a esquerda né então assim o cavalinho controla é o primeiro vagão e no caso aqui para manobrar o bitrem você vai ter que né a lógica é essa você vai ter que ficar de olho na segunda carreta controlar o cavalinho de forma que o primeiro vagão vai para o lado que você precisa que o segundo vagão vai é eu vou dar uma ré aqui quando eu tirei a carteira de caminhão é uma coisa que eles ensinam a gente da rainha reta mas assim o melhor possível né então vamos fazer da seguinte forma vou começar da ré aqui só para vocês entender e só de vocês olhar o movimento cara só de vocês olhar o movimento que já vão entender mais ou menos o que que eu tô fazendo tá qualquer coisa é assim qualquer coisa não uma dica minha que eu aconselho aí para quem quer manobrar o bitrem de ré é igualzinho eu aprendi na autoescola igual acabei de falar começa andando com ele em linha reta para trás pega e tira o trânsito pega por exemplo assim na rodovia tira o trânsito e anda aí uns dois quilômetros os dois três cinco quilômetros em linha reta tem também linha reta você vai ter que virar o volante né para ir alinhando a última carreta lá né o segundo vagão mas vai dar certo vamos lá pode ver que lá o segundo vagão já tá torto propositalmente beleza é no caso aqui ó se liga só eu jogar a carreta aqui o jacaré para a direita esse aqui vai para a esquerda e esse aqui vai para direita é um bagulho muito louco cara lá ó se liga ó deixa eu ver se eu já mexer a câmera ó vocês podem ver que nesse movimento e os dois vagão já estão se alinhando ele falta bem pouquinho para alinhar eu já vou voltando jacaré ó eu já viro o volante ó eu já vou voltando jacaré quer ver quase que alinhou o conjunto todinho vamos ver se eu consigo manter assim até lá de colocar nessa câmera aqui aí boa ó joguei aqui um pouquinho para o lado lá o pouquinho é coisa que você mexe o volante ó e lá tá vendo lá ó tô dando réia reta fazendo as correçõesinhas que ele exige e lá então da linha reta lá pode ver que o último vagão ele vai perdendo mesmo ele vai jogando para a direita para a esquerda aí pouquinha coisa que você mexe o volante no teclado você vai ficar dando uns toquinho no nas teclas né vai lá o pouquinho a coisa que eu viro lá ó ele já corrige se eu virar muito volante a última carreta lá já joga bastante aí eu perco a manobra tá vendo lá ó eu tô dando né tô andando réia reta ó vocês ver tá certinho cara é o primeiro conceito a se aprender velho você com quando você conseguir entender como que funciona esse negócio de andar com bitrem de réia reta cara você já começa a entender como é que a manobra agora olhando daqui eu já tô chegando perto da manobra lá tá vendo lá ele tá quase na manobra olha só que que eu vou fazer ó vou jogar meu pneu para o lado lado de cá ó ó o que que ele vai fazer ó ó se liga e agora você vai começar a entender um pouquinho melhor ainda ó ó o que que eu fiz lá com o meu cavalinho vou colocar desse ângulo aqui para vocês verem ó o que que eu fiz lá com o meu cavalinho para onde que eu estercei ele ó o que que ele faz aqui com o primeiro vagão e ela aí olha que que o primeiro vagão faz com o segundo olha que bonito olha o segundo vagão mirando aqui na manobra ó só que chega um certo ponto aqui rapaziada não pode deixar esterçar tanto voltar só um pouquinho ó tá bom quando tiver mais ou menos uns 45 graus se inverte lado do volante ó inverte lado do volante ela olha que bonito ó ó aí chegou aqui você viu que entortou demais aqui ó você viu que pode ser que pegue aqui você não tá entortando muito muito o que que você faz você puxa todinho para cá o volante de novo e anda só um pouquinho opa para frente anda só um pouquinho para frente lá olha que legal beleza anda um pouquinho exterça tudo para o lado do outro lado e anda para trás o jacaré é o cavalinho ele vai voltando lá de novo precisou olha lá ó alinhou aqui ó você joga para lá de cá deixa eu mostrar a roda para vocês ali aí ó já vai voltando por que que você vai voltando porque ele vai começar a quebrar menos esse daqui já tá esse daqui já tá quase na manobra o primeiro vagão já vai começando a entrar na manobra ali também a lá para vocês verem ó quando chegar nesse ponto aqui ó 6 a linha vocês não deixam entortar do volante 6 a linha olha que que ele vai fazer olha que bonito ó e aí você pode até começar a jogar para o lado de cá a manobra lá já tá um pouquinho fora isso é normal tá estacionar o bitrem de primeira assim é complicadíssimo aí aqui você vai fazendo digamos assim você vai corrigindo ó beleza chegou aqui ó pode engatar para frente ó vai puxando ó que legal ó de novo ó chegou ali ó chegou mais ou menos desse jeito ó jeito que ficou ali entorta todinho o seu volante aqui para a direita engata ré e ela ó e o vagão de trás lá ele já tá querendo ir para o local que ele tem que ficar no final de tudo ó que você vai virando o volante devagarzinho porque o primeiro vagão tem que ir voltando também para ele não quebrar muito o segundo vagão olha lá ó beleza puxa um pouquinho para frente afasta a câmera aí entorta para lá dá ré de novo ó parece que você dá ré aqui ó ó já vai voltando devagar o volante cara se for no teclado vai dar uns toquinhos tá vendo ó que o eixo tá mirando que ele vai lá para trás que ele vai sair fora da manobra tá vendo ó ó você tem que ir voltando ele da seguinte forma ó se você virar o volante desse jeito olha aqui que ele vai fazer com o primeiro vagão ali ó ó ó ó olha lá ó ó tá vendo ó ó olha ele querendo alinhar o conjunto já olha que bonito aí aqui ó quando ele dá um L muito L assim olha lá ó você vê que ele deu um L grande mesmo assim ó ficou bem é desalinhado com o primeiro vagão deu um L mesmo aqui tá vendo ó deu um L você desfaz o L dessa forma aqui ó vira o volante para esse lado olha lá ó e você já fica de olho se ele não vai voltar muito ali ó tá vendo desse jeito aqui tá bom ó aqui ó você pode ver que ele já alinhou mas ainda tá um pouquinho torto a correção é assim ó vira todinho o volante puxa para frente já tá bom vira todinho o volante para o outro lado engata ré e vai dando ré devagarzinho ó outro segredo eu aprendi isso na vida real na empresa que eu trabalhava sempre devagar cara vai manobrar na paciência na calma é devagar ó conjunto quase alinhado na manobra hein ó que é uma manobra complicada rapaziada outra dica que eu dou para vocês começar pega uma manobra um pouquinho mais simples que é só em linha reta que não vai fazer muito L mano ó ó que legal ó colocar nesse ângulo aqui ó eu voltando aqui já lá ó primeiro vagão já se alinhando com o segundo e o caminhão também aqui ó já tá buscando alinhamento ó ó aqui alinhou alinhou perfeito os dois né ó só que o cavalinho está desalinhado o que que você faz puxa a primeira puxa pra frente aqui ó ó ó nessa que o cavalinho deu uma alinhadinha ó faltou um pouquinho para alinhar com o primeiro vagão e faltou um pouquinho para o primeiro vagão alinhar com o segundo aí nessa daqui que você vai ainda tá ré de novo vai alinhar tudo automaticamente quer ver ó ó ó ó lá ó lá ó os dois ó tudo ali ó tudo se alinhando ó ó ó o conjunto todinho alinhado ó ó ó pra vocês verem ó alinhadinho cara não teve erro ó aí aqui você vai dando ré vamos ver se vai ficar verdinho não vai que o reboque tá muito pra lá cara ó ó ainda ficou verdinho ainda ó o jogo aceitou e o alinhamento aqui ficou retinho rapaziada ó se você olhar aqui assim ó cavalinho e primeiro e segundo vagão ó certinho ó se olhando daqui rapaziada então é isso daí foi o vídeo de hoje eu espero que goste espero ter ajudado e contribuído para a diversão de vocês tentando trazer um pouco né de da questão aí de estacionar bitrem de ré beleza não é algo difícil depois que você manobrar o primeiro você vai ver que não é algo difícil é algo até gostoso né depois que você pega o jeito é algo gostoso demais beleza então é isso daí se não for inscrito se inscreve no canal deixe seu like visita nosso site é nóis tamo junto aquele abraço com força valeu e fui vim 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 vim